E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Pokémon 1 Generation Se você ama muito, já vai deixando o likezão no vídeo Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de vídeo novo Receba as enquetes que eu faço com vocês, porque só recebe isso quem tem o sininho ativado Então ativa aí, inscrito fiel, ativa o sininho E quem não é inscrito, clica no inscrever aí, beleza? É isso que vocês tem que fazer, e comenta aqui embaixo dicas também, porque isso é muito importante Sempre tô lendo os comentários de vocês, e isso é muito legal Bom, eu estou aqui com o meu time maravilhoso de Pokémons Sim, aqui ó, minha equipe, minha equipe, me siga, equipe Olha que lindo, vai ver todo mundo E também era pra estar com o Donatello, mas eu não faço a menor ideia onde ele tá Donatello, você tá onde? Eu tô na floresta, amigo, cadê você? Mano, eu tô aqui Tipo, olha, eu tô vendo um Mega Olha que lindo o Mega Haldon Mano, é o Mega Haldon O Mega Haldon é muito bonito Mano, ele é muito lindo, eu me amarro nesse Pokémon Nesse cachorro, o Pokémon dó mesmo É muito da hora, é muito bonito Olha, ai, peraí, mano, tem um Pokémon querendo lutar comigo Deixa eu dar run Velho, olha esse Legendary, mano, muito lindo Fala, 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 fala Falando em Mega, você não vai acreditar que eu encontrei aqui na floresta Por isso que eu tô aqui O outro Mega Pokémon? Mas não é um qualquer Pokémon É o Lucario, meu amigo O Mega Lucario Peraí, é um Mega, peraí, eu quero ver isso aí É o Mega Lucario, mano Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar TP Sim, velho, é o Mega Lucario O Donatello Pronto O Donatello Caraca, é o Mega Lucario mesmo Meu Deus do céu Velho Ele é muito bonito Você tá lutando contra ele? Não, eu tô lutando contra o Alacrino Não, eu tô louco Ah, tá Eu tô muito louco Ou, ele é um boss Pokémon? Tipo, ele, tipo O que que ele faz? Sim, na hora que você mata ele Você dropa um bracelete Que é o bracelete das evoluções Hum, então eu vou lutar contra ele Vou lutar contra ele, vem Vem, Lucario Vem, Lucario Mano, eu botei o pior Pokémon, mano Que é o Clout O Loki, mas eu acho que sozinho Você não ganha dele não, Loki Tipo assim, é Eu também tô vendo isso Donatello Eu acho que Vai Ó, Pokémon lutador é contra Pokémon É bom contra Pokémon de luta Então vai dar um efetivo nele Não deu pro cheiro, não Vamos lá, vamos lá, Heracross Dá um counter A Heracross não sei É Loki Vai ser difícil Donatello É Vai ser complicado Mano Ele é muito rápido E isso não é bom É Bom Agora é uma nova disputa Porque, irmão Sabe que eu sou envolvido a desafios, né, Donatello Quando você mostrou que você era mais forte que eu Eu treinei e treinei Meu Deus Você é um Hunter? Calma Nossa, você Ai, que ódio, gente Você tava querendo pegar pra você, né? Tá Então vamos fazer o seguinte, Donatello Vamos fazer o seguinte É O problema é que a gente pode sair daqui e despaular, né, velho? Sim Então Eu não sei como é que a gente pode fazer Porque eu preciso relar meus Pokémons E a gente podia fazer o seguinte Eu batalho contra você E aí se eu ganhar Você me empresta todos os seus Pokémons legais Pra eu conseguir batalhar contra esse Pokémon Boss Peraí É Repete, por favor Se eu ganhar contra você Se eu ganhar contra você Você me empresta todos os Pokémons que sejam bons contra o Lucario Por exemplo Pokémon Fantasma é bom contra o Pokémon lutador Então eu acho que seria legal esse Hunter aí Ó O que mais? É Você também tem aquele Pokémon voador que parece uma coruja Seria bom contra o Lucario Que eu esqueci o nome agora É o Coruja Zaiudo É Você tem o Halucha também Que seria bom contra o Lucario Então todos esses Pokémons Eu acho que eu queria muito Pra eu conseguir lutar contra o Lucario Pra eu conseguir ganhar ele Conseguir ganhar o Bracelete Pra eu conseguir evoluir O meu Lucario pra Mega Lucario Pode ser? A gente tem que ficar de olho nele aqui, inclusive Mas tá bom Só que é o seguinte, Loki Já que eu tô te emprestando Vai fazer o seguinte Você pode me matar, me mata Dropa a espada, por favor Você não tem espada, mano? Vai Não tem Agora vai ser meu melhor sonho Matar o Loki Dá logo, me mata logo Vai Tipo, aceita que eu tô deixando você me matar Bom Agora eu venho aqui O que eu faço? Eu realo meus Pokémons E aí eu vou pegar a máquina de troca E vou te dar TP E vou colocar aí, beleza? Mas vai ser isso que eu vou fazer Mas primeiro a gente tem que lutar E tem que ver esse desafio, né? Espero ganhar contra você É Deixa eu dar TP em você Donatello, boa Tá, tô aqui, Donatello Vou colocar, ó Fiz um leve problema, o Loki Ah não, você não vai dizer que perdeu ele, né, mano? É, ele é um pouco rápido Mas ele é um pokémon lutador, Donatello Ele é um pokémon de flash Calma, calma Nós achei ele ainda Ele não pode ter saído por aqui Ele deve ter uma floresta lá aqui Você perdeu o O Lucário, Donatello Você perdeu o Mega Lucário, Donatello Eu não acredito, cara Mano, era só a sua missão era fazer isso Olhar o Mega Lucário É que eu fui dar uma coçadinha no olho E ele acabou fugindo Uma coçadinha no olho Quem dá uma coçadinha no olho Procurando um Mega Pokémon, velho? Já achei já, meu amigo Até parece que é para perder esse negócio Cadê você? Dá um tap Fale pra você que ele não é muito longe É um Lucário Mano, acho que eu tô vendo você Acho que eu tô vendo você Tá ali Acho que eu tô vendo você Tá, deixa eu dar TP Aqui, ó, tá vendo? Bom, eu esqueci de fazer uma coisa Fica do lado do Lucário aí E me mata de novo Eu esqueci de pegar a máquina de realar Meu Deus É porque não vai adiantar nada Eu vou, tipo, você pode machucar Mais um pouquinho a mão E eu não vou ter a máquina É verdade Eu vou ficar de olho nele agora Vou ser cansado, entendeu? Cadê? Deixa eu pegar aqui a máquina Deixa eu quebrar Eu esqueci da Nutella Que não dá pra quebrar a máquina É... Eu ia te avisar isso agora Ah, beleza Você ia me avisar depois Tudo bem Tudo bem, Nantão Você consegue ser o gênio, né, mano Mas tudo bem Vai, vamos batalhar E vamos decidir isso aí agora Vai Vem cá Vem cá, vamos batalhar A gente tem que tomar cuidado Pro Lucário não sair dali de vista Tá, vamos tomar cuidado Mano, teu Pokémon Esse Pokémon da Coruja É tão fraco Que ele toma um pau Pro meu Clout, velho Na verdade, seu Clout Dez níveis mais fortes que o meu Pô, mas é um Pokémon lagosta Tipo água, velho É verdade De planta, velho De planta, é verdade Então tipo, mano Tem um ponto Mano Tipo, tua Corujinha é muito ruim Ih, já colocou pra tomar um fogo já, hein Já colocou pra tomar um fogo, hein Nossa, esse passarei é muito roubado Cara, não vai dar Deu, hein Você conseguiu levar, hein Mas, ó, Loki Se eu ganhar, então você me empresta os seus Pokémon E eu mato o Lucário, hein Tá bom Pode ser, Danantelo Só que eu acho que o Lucário já meteu a fuga Pra falar a verdade, hein Sério? É, eu acho que ele já foi pra lá Mas a gente consegue achar ele de novo Bom Agora você colocou esse Halute aí Que vai tomar um Flame na cabeça E já vai morrer já E vai morrer de queimado Tchau, Halute Ah, cara, é muito roubado, cara Tá, agora Tem meu efeito, ó E esse daqui, meu amigo Ah, cara Não dá Simplesmente não dá Acho que você tinha que evoluir esse cadabro, Donatello Você tá zoando Você tá com o Heavy level 11, mano Eu estou, meu amigo Mano, você tá zoando que tem a me ganhar com esse Pokémon, Donatello Donatello, você ficou assim Eu foi que evolui o Halter Você ficou muito fraco, velho Comparado a mim Ou Agora, cadê o Lucário? Ele veio pra cá Aqui, aqui, aqui Ele tá aqui, ó Ele não foi muito longe, não É, ele tá aqui Boa Tá, agora O que eu posso fazer pra realar meus Pokémons? Eu faço a menor ideia, Donatello Ih, né Nem eu Você tá com Ah, mas é que Oh, uma beterraba Tá com um doce raro na mão? Um Harry King? Ninguém dois Aham Você quer um? Ai Você tá roubando, né, Donatello Não Não, Nanina, não Tudo bem Pode usar no seu Pokémon fraco aí Eu quero fazer as trocas Vem cá Vamos fazer as trocas Ai, ai, eu vou ver Eu quero o Halter Boa Boa? Tá Beleza Olha, o teu Halter vai evoluir Vai virar Gengel agora Ih, ele vai evoluir? Olha, tem um mega Um mega Aerodactyl ali Lá em cima Ah, nem pra estar evoluindo comigo, cara Só que É, meio que a evolução foi cancelada Porque ele estava morto já Então não adiantou muito Loki Hum Eu não sei porque a gente tava se matando Dá uma olhadinha aqui Tá perto da casa já? Ele veio pra perto da casa Acho que ele gostou da nossa casinha Ele andou tanto que ele chegou aqui Só que agora tem um problema A gente não tem mais uma máquina de cura, velho Até agora, ferrou, mano Eu não faço a menor ideia de como fazer uma máquina de cura Agora já Você sabe? Agora já Não faço ideia Deixa eu ver Como é que é o nome daquele negócio? Deixa eu dar uma pesquisada É Hel Acho que é Hel É, essa máquina aqui Healer Vou precisar de 4 alumínio plate 1 diamante no meio E 4 ferros Tá, eu tenho 1 alumínio plate 3 ferros E na verdade Na verdade tem ferro Ferro eu tenho Mas Eu não tenho alumínio plate Nem diamante Você tem alguma solução aí agora? A solução É a gente Não sei lá Quer atrás Minerar e tentar fazer uma Então vamos fazer isso Vamos tentar minerar Pra gente fazer uma Uma Healer Pra gente relar os pokémon Pra gente tentar lutar Contra o Mega Lucário Pra gente conseguir O bracelete dele Pronto Conseguimos minerar Os nossos diamantes A gente tem o ferro Temos o alumínio agora Depois de muito tempo A gente vai conseguir fazer Ai, a máquina Que eu quebrei Bom, não me chama de burro Porque eu apenas esqueci O Donatello Que tinha que me formar mais Até porque ele entendia Mais do mod Beleza Agora vamos fazer a máquina O Loki Fala A burrice foi sua, Loki Foi nada É minha responsabilidade Para de falar a verdade Bom, agora estou com Todos os pokémons relados Eu acho melhor a gente Trocar de novo Donatello O Raunter com você Que ele vai evoluir Só que a máquina Ficou lá pra trás, né, mano? A gente é burro, hein, velho Nossa A gente nasceu pra ser burro, hein, mano? Ô, fala a verdade, mano O mega do cara ainda está aqui Pelo menos ele não está Abandonando a gente Porque se fosse depender Da nossa burrice Ele já tinha ido embora Então? Cadê a máquina? A gente deixou a máquina agora A gente deixou pra cá Calma que eu vou achar Calma que eu vou achar Que eu sou um cara Aqui, 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 achei Você achou já? Achei, eu sou um gênio O que você foi? Estava aqui em cima, velho Mano, eu pensei Que estava aqui embaixo Pra falar a verdade Cadê você? Cadê, cadê? Vou te dar TP, mano Caraca, velho A gente está aparecendo Uns dois patetas aqui Pra lá e pra cá Beleza, vai Troca aí Troca aí o Haunter Tá Vai Troca que vai evoluir O Haunter Beleza Está evoluindo Vai virar o Gengar Olha que bonito Vai ficar bem mais forte Olha que dá Olha que fica fazendo Um efeito sonoro Quando ele está evoluindo Olha que bonitão Nossa, agora ele vai estar forte Olha, agora ele vai estar forte Olha o Gengar Olha o olho vermelho do Gengar Tá, vai lá, Dorotelo Troca comigo agora Eu vou te dar Deixa eu ver Outro Pokémon fraco Eu não sei qual que é o outro Pokémon Pode ser fraco Você vê que essa corujinha É muito fraca, né mano É, essa corujinha Qual é o outro Pokémon Que você pode ter bom aí? Talvez um Cadabra, velho O Cadabra é forte, né mano Então, mas ele está fraquinho Eu não peguei ele ainda Esse Rolute é fraco também, não é não? Então, ele é voador Ele dá um daninho Tá, então eu vou trocar com o Poli-Rew Não, o Poli-Rew é forte, não é? Contra ele Ah, eu acho que não, mano Então eu vou trocar com o Cinarar Porque eu acho que o Cinarar não faz nada com ele Vai Troca aí Será? Eu acho que o Cinarar já é Eu não tenho o Pokémon, mano Ah, o Lucara então Pode ser, vai É, o Lucara não vai fazer sentido Vai Tá, eu tenho o Zanguza ainda E o Cadabra Mas o Zanguza é fraco, mano É, contra ele é fraco mesmo É, então, exatamente Tá, agora cadê Cadê o Sumido? Ô, Sumido Até aqui Boa Vamos lá Vou começar com o Pokémon Fraquinho contra ele Vou começar com O Heracross Pode ser Vamos lá Vai Vai, eu consegui isso Qual Pokémon Vamos tentar pensar o máximo possível, velho Qual Pokémon Qual ataque pode ser bom? O Fenty é um ataque normal de poder 30 O Take Down é um ataque normal de poder 90 O Brick Break é um ataque de fighting Só que o Lucara também é fighting A chance de dar ruim E esse aqui também O pau é zero Então vou dar um Take Down Pra ver se ele é efetivo É Não foi nada efetivo É, foi nada? Não Vamos dar agora um Brick Break Cara, eu tô dando uma pesquisada na NET Ó, o Brick Break foi efetivo O Brick Break foi efetivo Foi? Foi Se eu consigo Se eu soubesse O Locke Ele Ele é imune contra pozão É Ah não, ele é imune É Ele é fraco contra lutador Fogo e Groundon Que é de terra Fogo também? Fogo Aham Então eu vou dar o meu ataque mais forte de fogo Que é o Flame Tower Vai Só aguenta Nossa Mas o ataque Você matou Eu não acredito Eu não acredito Olha seu braço aqui Velho Eu matei Mano Tá forte Não tá Tá forte demais Vem com o pai Meu amigo Vem com o pai Olha aqui Que lindo Bracelete Mano Eu tô muito poderoso Donatello Vou me transformar no líder mais forte Por que eu ganhei um óculos? Mano Achou que eu tava fora da moda? Deixa eu ver Me dropa aí Esse cara tá fora da moda Vou dar um óculos pra ele Olha aí Tem como colocar? Não tem como Só quero saber qual é o seu outfit agora com esse óculos aqui, mano Esse óculos aqui, 30 mil Foi presente Mano Eu consigo Mas a sua dica foi essencial, Donatello Se eu não soubesse que o Locario era fraco contra Pokémon de fogo Pokémon lutador E qual era o outro Pokémon? Era pedra Groundon E Groundon que é terra, né? É Groundon é terra É Eu ia dar mole, velho Mas foi muito bom, mano E aí o ensinorar O cara é o problema Eu tava morrendo em hit kill A partir do momento que o ensinorar não morreu em hit kill Eu fui lá e dei o flamethrower dele E foi pum Papum Tá, agora como é que eu faço pra usar essa pedra aqui? Donatello Eu quero Coloca ele no Locario E você aperta o V Você joga ele pra fora e aperta o V Bom, falando isso o Locario tá contigo, né? Ah, é verdade Vem cá Vai falar a verdade o Locario tá contigo E agora eu vou devolver teus Pokémon Porque, sinceramente, eu não precisei Donatello Não quero ser desumilde Mas os meus Pokémon estão bem mais fortes É bom você ficar aqui treinando em off Porque você tá tomando um pau de mim toda hora Eu vou treinar Vou upar tudo agora Tá, deixa eu colocar aqui o Redding Pode disputar Vai, troca aí o Gengar Agora eu tenho que te devolver esse Hadlucha Esse Pokémon eu pensei que era mais forte, Donatello Eu Pensei, sabia? Então, eu acho que ele tá com uns ataques muito fracos Pronto, eu coloco a Mega Evolução Não, e agora o que que eu faço? Eu batalho contigo? Coloca, dá o R aqui, não Dá o R Joga ele pro chão Ah Aperta V Aperta V Hum, não aconteceu nada Ou é G É V ou G? Nada, nem V nem G Deixa eu ver em controles Era pra você ouvir Você colocou Dá uma pedra nele ali? Coloquei, mano Será que eu não tenho que estar numa batalha? Pode ser que eu tenho que estar numa batalha, hein Não, não Você tem que colocar ali, ó Você tem que colocar ali Naquele negócio ali embaixo, tá vendo? Quer ver? Eu já tinha Eu falava a verdade pra você, o Loki Eu já tinha derrotado um Um Alakazam Que tinha, tá vendo? Tem uma pedrinha dela Quer ver? Se eu colocar aqui, ó Vai aparecer no bracelete Tá vendo? Tem que colocar a pedra do lado do pokémon É isso mesmo? É, mas me dropa de novo A minha pedra, por favor Não, pera aí Eu quero testar Vamos lutar com o teu pokémon ali Aceita aí Calma, vai Vai, aceita Briga Vou rolar do Antel Vai, boa, vai Vamos lá Vamos Ah, aqui tem a mega evolução, ó Ó Mas tem como evoluir fora de batalha também Só não sei como Mas tem como Ó Vamos ver como é que ele vai ficar Tem como ver? Será ele? Vai Tem Mano, eu não tô vendo ele Mas não tá aparecendo É que bugou Tem vez que buga Ah, mano Logo quando eu quero ver ele Bugou, velho Eu vou dar um oink Calma, eu vou correr Eu vou correr Isso, vem cá Tenta colocar Você colocou lá embaixo? Olha aí Lá embaixo tá onde, Natal? Não tem como colocar lá embaixo Aqui só dá o bracelete E a bolinha Hum, é verdade, cara Não tem como colocar aqui embaixo Eu não sei, velho Tipo, se tem algum comando Deixa eu ver aqui Hum, deixa eu ver onde é o V e o G Talvez seja algum conflito também do mod Ó, o V não tá conflito Se ele é que está de Pokémon É, config Nada disso Sei lá, mega evolução Terei que tá aqui Mega Evolution Não sei Vamos testar em... Em... Vai Calma, ele ficou invisível Se demorar muito Eu vou nesse aqui mesmo Deixa eu botar aqui Mega Evolução Vai Vai, meu amigo Faz a Mega Evolução Quero ver Aí, tá evoluindo Quero ver Quero ver, lindão Vamos lá Nossa, olha como ele ficou bonito, velho Nossa Senhora O bichão ficou poderoso, hein, mano O bichão ficou poderoso, hein Tudo bem que ele não é nada efetivo Quanto esse Pokémon que eu testei Então, tipo assim Vai parecer que ele é fraco Mas ele não é fraco É porque esse Pokémon aqui Realmente não é nada efetivo E botou pra dormir, velho Ele é poderoso Mas não é poderoso pra esse Pokémon Desculpa, tá? Isso só foi um... Um erro Mas ele é bom, mano Eu gostei, mano Do cara mega evoluído Só que eu queria saber Como que eu evoluí ele aqui de fora Tá, eu também queria saber Eu não sei É, mano Eu queria, tipo, evoluí ele Queria, tipo Vai, Pokémon Mega Evolui Ele não é... Mega Evolui Cadê? Fica com seu mão Será que é o Descende? Talvez seja isso Não Deixa eu colocar uma tecla Que ninguém esteja usando Deixa eu dar o Run aqui Se ele mat... Isso aqui Bicho Lazarento Matou o meu Lucario Eu quero testar ele pra ver se é aquela tecla Talvez seja aquela Eu não faço a melhor ideia Mas A gente pode testar, né? Testar não faz mal, né, Donatelo? Já diria o ditado É... Vou botar aqui Vai Tem um Hat Cake aqui, mano Balançando a orelhinha Dentro da parede Deixa eu botar ele aqui E colocar um... É, mesmo assim não vai, Donatelo Eu não faço a melhor ideia Eu acho que você tá mentindo, velho Eu acho que não tem como ir fora da batalha Pelo menos eu não lembro o que tinha É, na verdade tem Mas não sei na configuração Ó, olha Hum... Já sei É o G Ó Consegui, ó Olha que bonito Consegui, mano Olha que bonito Mega Lucario Meu amigo Caraca, velho Se você gostou desse Mega Lucario Você já sabe Já deixa o like aqui no vídeo Não esquece, meu garoto Porque olha só Donatelo Acho que ele sozinho ganha seus angudos agora, hein Bom, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E clica no sininho E me segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Os links estão tudo aqui na descrição E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, não falou E tchau Fui